Começando mais um Diário da Dieta por aqui, que eu sei que vocês adoram. O último eu sei que ficou gigantesco, porque eu tive que juntar duas semanas, então ficou enorme. Mas essa semana eu vou gravar mais certinho, e aí eu consigo postar só o dessa semana, porque senão fica muito grande e aí não é tão legal. Mas vou mostrar tudo pra vocês, os exercícios. Tô em Coiabá ainda, mas tô voltando lá pra Navantum já. E aí eu vou mostrar os exercícios, a alimentação, tudo pra vocês. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Deixe muito like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E me contem aqui como que tá o progresso de vocês, que eu quero saber também. Então, bora lá. Oi gente, bom dia. Hoje é segunda. Vou tomar meu café da manhã, vou comer pãozinho francês com queijinho da minha avó e ovo e café. Hora do almoço, vou comer arroz, feijão, paçoca, carne, salada, né? E também um pouquinho de fricassee, esse carne, essa salada, tudo do almoço de ontem. E de sobremesa, uma bananinha paraibuma sem açúcar. Hora do leite da tarde, vou comer uvinhas. Algumas uvinhas, essa uva verde é a que eu mais gosto, então vou comer algumas. Gente, hoje não malhei, porque eu fiquei enrolando, fiquei tão preguiça, fiquei enrolando e não malhei. Mas tudo bem, não é o mal. Vou jantar agora. Eu vou jantar um pãozinho com carne mesmo, bife, né? E aí tem queijo, afastamente. Tipo, ó lixinha, né? Bem gostoso. É isso que eu vou jantar hoje. Gente, bom dia. Hoje é terça, tomo café da manhã, crepe ó, com dois ovos, cottage e queijo, mussarela e cactina normal de whey. Só que hoje eu coloquei whey de chocolate. E aí? Tchau. 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 Então agora é a hora do almoço Vou comer arroz, feijão, os dois bolinhos Que eu mostrei pra vocês aí como é que faz Filé de frango gralhado E alface E ó, ficou pronto O meu pão com banana e queijo Deixou uma cartola, né Então é isso que eu vou comer Hoje de pré-treino, que é ótimo E ó, ficou pronto 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 Então agora a gente vai jantar E hoje vai ser macarrão com carne moída E coloquei um queijinho de mussarela em cima também Pra ficar top Que macarrão é sempre válido, né Então é isso que a gente vai jantar Oi gente, bom dia Vou tomar meu café da manhã agora Vou comer um bauru básico mesmo Presunto, queijo E vou tomar café também E é isso Hora do almoço Já estou no avô Vou comer arroz, feijão Batatinha, chips E frango e carne assada A gente pediu marmita Porque é mais prático Música Acabei de chegar do mercado Vou mostrar pra vocês Trouxe iogurte 2 de seu iogurte natural Que eu gosto bastante Requeijão Cottage Queijo com os almoços É uma receita Aí tem peru Queijo Mussarela Aí tem mexerica Limão Uva Ovos Melão Alface Couve Tomate Brócolis Gengibre Abobrinha Banana Poupas também Aí tem mamão Papai que não falta, né Cebola Kiwi Molho de tomate Também alguns Farinha de aveia Extrato de tomate Também Aí milho Pra fazer a receita do bolo Um energético sem açúcar E o pró de chocolate Um de brownie Pra fazer Aí leite condensado Também É Que eu comprei Óleo Uma caixa de leite Biscoitinho de arroz Também Já aguardei todas as compras E agora vou jantar Um pãozinho Com queijo mussarela Passar um pouquinho de requeijão E piso de barulho Que faz tempo que eu não como Oi, gente Acabei de comer E agora Os barulhos estão escutando As cachorras Eu vou arrumar Algumas coisas aqui da casa Que eu tenho que arrumar Que Vou mostrar pra você a situação Que tá a pia de vasilha Que eu tenho que lavar Isso aqui são só vasilhas Que estavam dentro da geladeira E tinha coisa que estragou Então Vou jogar fora E agora Lava tudo pra guardar Aí fui no mercado Que eu falei pra vocês Que eu mostrei E agora Vou lavar essas louças E ficar de boa E é isso Hoje eu não malhei Porque não me deu pra manhar Muita coisa pra você E aí Não malhei Eu dou meus carros também Então é isso Vou lavar minhas louças aqui E depois eu falo com vocês Bom dia, gente Hoje é quinta-feira Acabei de acordar Ai, curi Na verdade Tentara, Malu Curi tem um tempinho E a casa é uma zona ainda Não arrumamos nada ainda É Agora são sete horas Acabei de fazer café E agora eu vou ler um pouquinho E depois pra começar o dia, né E é isso, gente Ótima quinta-feira Agora sim Eu tô na casa da manhã Vou comer Pouzinho francês Que eu dei uma toçadinha Na frigideira Aí aqui tem Queijão, queijo Um sarau e dois ovos Melão e café Entendi Hora do almoço E hoje a gente vai comer Arroz e feijão Que é da marmita de ontem Bife gralhadinho Só passei na frigideira mesmo E um pouquinho de farofa Daquela farofa Pronto Tem suco E aí E aí E aí O que é isso? E ficou pronto o meu lanchinho na noite, quase um subway, só que não, mas a intenção era tipo um subway. Carne, queijo, alface, tomate e a gente fez um molhinho também, então ficou top, top. Mas gente, bom dia, vou tomar meu café da manhã agora, vou comer crepioca com dois ovos, queijo, um pouquinho de cottage, aí tem kiwi e uva, cafezinho que não pode faltar, e é isso. Gente, aí como é que vocês estão com essa cara? Eu estou gripada, fui fazer o teste da covid, mas o meu já foi resultado negativo, daí tô aqui no almoço agora, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de almoço. Aqui tem arroz, bastante alho. Aí aqui tem brócolis, que eu cozinhei nesse escorredor de macarrão mesmo, como se fosse vapor. E aqui no forno tem frango. Não sei se dá pra vocês ver, peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, franguinho. Frango com batata. Ai, tô com falta de ar. A gente tá dando cansada. E aí tô arrumando a mesa aqui. E já já fica pronto o almoço, na hora que ficar pronto o almoço pra vocês. Hoje é tarde de arrumar a casa. Então, vai ser tenso. Tem muita coisa pra arrumar, fazer as malas, que eu não disse isso até agora. Minha mala tá ali. Então, vou terminar de fazer o almoço, almoçar, e aí depois vou desfazer as malas e aí arrumar as coisas. Hora do almoço, eu vou comer arroz, batata e coxa assadas e brócolis, que eu só cozinhei no vapor e refoguei um pouquinho de alho e manteiga também, que fica bem gostoso. Sobremesa, eu vou comer dois Twix, que eu descobri que são os meus chocolates favoritos do momento. E lanche da tarde, eu vou comer uma mexerica, que com certeza não tem caldo nenhum, porque tá até branca, coitada. E aí, gente? Malu! E aí, gente, como é que vocês estão? O cachorro tá latindo, você desculpa, eu já mandei ela aquela boca, mas ela não quer catar. Fiz o teste da Covid. Meu deu negativo, porém, é um falso negativo. Fui no médico, de tarde, tô com bastante dor no corpo, muita dor nas costas, um pouco de dor nas juntas também, a garganta tá bem inflamada, bem inflamada mesmo. Tô com tosse, tive um pouquinho de dor de cabeça e moleza, moleza demais no corpo. E vou jantar agora pra vocês. Pãozinho com ovo e peixe peru e queijo. E aqui tem o whey com... Yopra. Pra aumentar a quantidade de proteína aí. É isso. Gente, e aí, como é que vocês estão? Hoje tô meio ruimzinha, dormi a manhã toda. Faço duas amérias também. Já nem mostrei o café da manhã pra vocês. Mas eu fiz um litro quente só e também um café. E voltei, deitei. Que hoje tô com massa de dano com o paciente de garganta também. E agora vou almoçar. Vou dividir comida, porque sem condições de fazer comida. E aí, vou almoçar agora. Vou almoçar pra vocês. Hora do almoço e hoje vamos de marmita, de feijoada, arroz, vinagrete, couve e farofa. Porque tão os dois ruim, então vai ter que ser marmita mesmo. Gente, hoje é domingo, eu não estou com muita fome, mas tenho que comer. Então, eu fiz uma tapa de ovo. E aí, aqui tem melão e cappuccino de olhinho. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aqui, a gente vai almoçar hoje. E como hoje é dia da pizza, o jantar vai ser pizza, né? Combina com o domingo também, né?